Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falar é o Eliton para o canal Rei das Suculentas, desde já. Vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. O meu muito obrigado a todos os que estão comigo e muito obrigado a todos os que estão chegando aqui no nosso canal. Como vocês podem ver pessoal, as folhas secaram, as plantas tudo enraizaram, todas as plantas estão bem enraizadas. Algumas folhas ainda não secou por completo, fazendo o processo dela natural, depois da decapitação. Ela faz esse processo de secar essas folhas, de secar naturalmente essas folhas e todas elas estão bem drenáveis. O substrato está bem leve, vocês viram fazendo o substrato e plantando aqui com você. Se você não viu esse vídeo, está logo abaixo aí. Só vocês procurarem que vocês vão achar esse vídeo aqui no canal. Essa daqui está bem sofridinha, mas está enraizada, essa cristata não está em pé. Agora ela ficou. Olha aí para vocês verem. Hoje pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre a minha zorro. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o cultivo da zorro. E também vou falar que ela parece muito com a Chocolate Rufus. Como vocês sabem, elas são bem parecidas. Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando um pouquinho da diferença dessas duas plantas. Que elas são bem parecidas. Certo pessoal? Aqui também está com bastante folhinhas secas. Sinal que logo aí tem chuva. Eu fiz as decapitações. Aqui no canal eu fiz um processo com vocês. Nossa, essa minha aqui está soltando folha. Olha aqui pessoal, o que eu vi com vocês. Vou colocar aqui. Olha aqui. Uma podridão, gente. Esse aqui é um fungo. Esse é o fungo que começa por cima. Começa por cima da planta. Vim junto com vocês. Olha aqui, aonde ele começou. No início da planta, olha. Não tinha visto, ó. Deixa eu tirar por completo. Esse caule. O caule está saudável. O fungo começou aqui, ó. Em cima. Desse caso aqui, eu não vou aproveitar nada. Não vou nem salvar esse caule. Deixa essas folhinhas aqui. Eu sei que elas brotam bastante. Essa suculenta aqui, perdeu a folha, pessoal. Ela é a Echeveria Glória. Tá? Ela é a Glória. Olha aqui para você ver umas Glórias que já estavam soltando folha. Olha aqui para você ver. Ela é bastante fácil de dar muda. É uma planta que aumenta muito rápido a sua coleção. Você consegue fazer uma grande produção dessa Glória aqui e já vai formando... Olha aqui. Já vai formando as rosetinhas dela. Então deixa as folhinhas aí que vai substituir a planta que perdeu, né? Isso aqui, gente, é causado por causa dessas hastes florais. Algumas hastes florais, elas produzem um fungo aí quando é retirada, ó. Quando não é retirada e acaba perdendo. Essa aqui tá polinizada, ó, gente. Essa florzinha, ó. Olha aqui. Quando a suculenta é polinizada, ela seca aberta. Tá? Mas também tem um período aí que você pode tirar a semente, tá? Não pode ficar muito tempo. Ó, sacudir chega e faz barulhinho da semente. Mas eu não vou querer essa semente porque eu não sei qual que foi a planta que fez a polinização. Provavelmente foi da mesma espécie, porque essa aqui também, ó, tá polinizada. Olha aqui pra você ver, ó. A flor que foi polinizada aberta e a que não foi fechada. Vocês viram a diferença delas aí, ó? Ela seca aberta. Quando ela tem semente, né? Oi, bebê. Tá, agora aí o papai olha pra você. Olha aí pra você ver, ó. Pra vocês verem. Tá vendo que ela seca um formato de estrela? Seca abertinha. Então, tem sementinha. Só é fazer um berçário e semear a semente. Eu não vou aproveitar porque... Deixa eu ir, né? Mas logo eu mexo nesse substrato. Eu não deixo essas plantas muito tempo sem mexer. Então, não dá pra de nascer. Então, gente... Essa semente, se eu soubesse quem que era as plantas que foi polinizada o cruzamento, aí eu pegava a sementinha. Mas como eu não sei, eu não quero planta assim. Ainda mais de equeveria. É muito demorada. Até a flor de biflora é mais rápido. Gente, o cultivo da Zohum é muito simples. Tá? Ela pode ser plantada em um substrato mais pobre e sem muito nutriente. Tá? Ela é uma planta aí que pra você ter ela compacta, pra você ter ela roxa, você precisa deixar ela num substrato sem muito nutriente. Tá? Tá bom? No período da seca, faz uma adubação. Aquele nosmoscote que você pode usar ele em três meses, né? Aqui já tá inicinho de tarde. Por isso que a filmagem pode até não ficar muito boa devido à questão que já é o início de tarde. Olha aqui, gente. Que linda. Está negra. Como está. Magnífica. Essa aqui é a Candirite, tá? Essa época ela tá bem estressada. No período chuvoso ela fica verde. Vai levando pro lado verde. Olha aí, pessoal. Então, o cultivo dela é um substrato bem drenável. É uma planta magnífica que eu super recomendo vocês terem na coleção. Uma planta que aumenta com muita facilidade no seu cultivo. Vou mostrar pra vocês aqui a decapitação. Olha aqui. Vocês lembram? Olha aí pra vocês verem. Muita mudinha. Produz muito. Dá bastante arte floral. Agora que ela tá pequena porque fiz decapitações. Vocês lembram aí nos vídeos anteriores. O processo, se vocês não viram. Acompanha eu falando dessas plantas. Elas ficaram um grande período sem plantar. Igual tem muitas pessoas que tem medo de deixar a planta sem estar na terra. Sem plantar, pensando que vai morrer. E isso tudo é mito. E aqui eu mostro. Eu falo e comprovo e mostro. E faço o teste aqui com vocês. E eu só passo aquilo que eu faço aqui que dá certo no meu cultivo. Cinco anos aí de cultivo aqui no canal. Aqui no canal não tem cinco anos de cultivo. Mas pra quem tá aqui, que já me conhece há bastante tempo, sabe que eu mexo com a suculenta sem bastante tempo, né? Não era esse tipo de plantas assim, bem diferenciada. Era aquelas mais comuns, aquelas plantinhas mais simples. Mas que também são preciosas, né? Então, pessoal, é muito simples, né? Até perdi aqui o assunto. É muito simples. Simples, é o cultivo, né? Eu acho que eu tava falando que eu comecei a cultivar essas simples, etc. Mas vocês não precisam se preocupar, tá? Se você só tiver das simples, você cuida delas com muito amor, tenho certeza. E elas vão ficar lindas na sua coleção. Eu tenho muitas delas aqui. São as plantas que movimentam o mercado com mais rapidez, né? Que você sempre lhe vai tá vendendo, né? E sempre vai tá tendo dela, né? Diferente dessas outras que acabam demorando um pouco mais. Pra poder comercializar, né? Pra poder multiplicar. Pra vocês poderem conseguir vender delas, né? Então, gente, é isso. Ela é muito simples de cultivo, tá? E também, graças a Deus, agora ela tá uma planta mais barata. Você consegue encontrar dela aí com seus amigos colecionadores ou pessoas que têm. Num precinho super legal. Não é uma planta aí que você vai e aí, ah, meu Deus, é muito cara pra mim poder comprar. Porque tem pessoas que não compram esse tipo de plantas com medo de ser plantas muito cara. Mas não é, tá, gente? Não é. Você pode conversar com a pessoa que tem a coleção de você ir passando. Olha eu dando dicas aqui pra vocês. Você pode conversar com a pessoa que tem. Você vai pagando aos poucos. Eu faço muito isso. Tem clientes que compram comigo assim, dessa forma, né? Vai me pagando aos poucos pra não pesar. Porque a pessoa tem muita vontade de ter. E você vai conseguir ter acesso à planta. Isso tudo é só você conversar. Porque eu tenho certeza, se você conversar com quem tem essas linduchas e você não tem ainda, só é você conversar que você vai poder ter dela. Basta você conversar. Fala, não, é porque eu tenho muita vontade de ter. Teria como você, eu te pagando. Nem que eu vou te passando aos poucos. Quando eu terminar, você me manda a planta. Eu vou ir buscar a planta. Você entendeu? Isso tudo é tudo conversado, pessoal. Então, gente, ela é muito parecida, né? A Azorro. É muito parecida com a Chocolate Rufus. E com a México, né? Ela é muito parecida. Muito mesmo, gente. Eu até achei que elas fossem a mesma. Porque elas são muito parecidas, né? Essas três. Essa, essa e essa. Mas elas têm as suas diferenças. No vídeo da Chocolate Rufus, eu mostro a diferença delas. Que a ponta dessa daqui é pra fora. E da Chocolate Rufus, a pontinha dela, ó. Entorta tudo pra benta. A ponta do meio da folha, né? Que é essa pontinha assim, ó. Essa pontinha que toda plantinha tem. E é uma característica, uma diferença que eu achei na planta. E que todas elas, cada uma tem a sua diferença, né? Igual aqui, ó. A Blue Curls, né? Com a... Essa daqui, ela é a Fire and Dances. A Fire and Dances já tem, ó. A pontinha dela pra bento. E a Blue Curls pra fora. Olha aqui pra você ver. A pontinha pra fora. Você consegue ver a diferença na folha. Você consegue ver o formato, a característica, a coloração. A Blue Curls já tem uma coloração a mais. Essa aqui tem uma coloração, mas mais intensa. E a Proína tampa a coloração dela. Agora que não tá uma hora muito boa pra tá gravando vídeo. Devido o sol, que não tem mais o sol. O sol já se pôs, né? E eu vim aqui, tá marcando presença aqui no canal. Pra vocês. E todas estão bem. Substrato bem sequinho. Super leve. E tamo aí na expectativa que vai vir uma chuva abençoada. Que vai fazer essas plantas nossas crescerem. E dar um boom. Mas, sempre eu digo. Período de chuva é períodos que a gente tem que tá sempre ali na manutenção. Tem que tá sempre olhando. Planta fungando. E isso. É isso. E é normal, né? É a gente fazer um bom substrato. Ter um bom cuidado. Pra gente ter bastante benefícios aí no nosso cultivo. Cultivo, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero aí que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E falando um pouquinho sobre a Azul. Sobre o que eu entendo dela. Que é uma planta super fácil de cultivo. Depois eu vou saber mais coisas. Sobre a origem, o estado. Essas coisas. E vamos estar tendo mais vídeos sobre essas plantas em específica. Falando país, etc. Etnias, lugares. De onde essas plantas vêm. Do seu habitat natural. Essas plantas ornamentais. Tá? Gente, tocando aqui no assunto. Eu vi um vídeo de um cara. Que falando uma plantinha ornamental roxa, né? Que as pessoas não podem plantar. Aquela plantinha na praça. Porque ela não é, né? Do estado, do país dela. Não pode ser plantada em praça. Porque ela acaba com a fauna. Tipo assim, ela toma o lugar de outras plantas. Pra mim, no meu modo de pensar. Todas as plantas que vêm de fora. Eu acho que tem lugar igual a todas as pessoas que vêm de fora. Acho que tem lugar pra todo mundo no mundo. Eles, ah, não pode. Olha aqui essa planta trepadeira. Acabando com a vida da árvore. Acabando com o espaço das orquídeas. Das outras plantas. Ou deixa essa plantinha em um potezinho pequeno. Ou não traz pro país. Ó, gente. Tem cada coisa. Sabe? Que a gente vê e escuta os outros falar. Né? Que a gente chega... Fica abismado com essas coisas, né? Mas eu fiquei indignado. Não curti, não gostei. E é isso, né? Eu acho que essas plantas ornamentais que vêm de fora. Acho que todas elas têm um lugarzinho pra cada um. No coração. Um lugarzinho, uma terrinha, um potinho, um vazinho. Um jardim, né? Principalmente as que vai se tornando ervas da daninha. Tipo assim, que espalha com muita facilidade. Que é aquelas plantas rastadeiras. Ou plantas pendentes. Tem pessoas que não gostam, né? Tudo bem, a pessoa não gostar. Mas não é porque ela não gosta que ninguém mais vai ter. Que ninguém mais vai cultivar. Né? Eu fico indignado com as coisas dessas. Mas isso, vamos deixar pra nós conversar em outro vídeo. E se você tem, tipo assim, aquele dinheiro em penho. Aquelas plantinhas assim. Tudo bem, a planta é sua. Você cultiva do jeito que você quer. E se alguém algum dia falar que essa planta vai fazer mal pra natureza, etc. Isso é mito, gente. É porque tem pessoas que acham, tipo assim, que no Brasil não pode ter uma planta de exterior. E a gente que é colecionador de suculenta, é raro ter planta suculenta, tá? São muito poucas. Acho que, se eu não me engano, só é ripsalis. Tipo aquele ali, ó. Que nasce na Amazônia, ó. Só é ripsalis. São muito poucas plantas que, que pode, é tipo assim, que nasce aqui, né? No nosso habitat natural. Pode ter mais, mas eu não sei. Mas o que eu sei aqui, eu só tenho ripsalis e os cactos aqui, que são do Brasil mesmo. Gente, meus meninos aqui brincando aqui, ó. Chega e esqueci. Eu acho que eu tava falando das plantas, né? Tava falando sobre a questão do cultivo delas, né? Então é isso, gente. Se você tem plantinhas assim que não... Ah, lembrei. Tava falando pra vocês sobre a questão que eu tenho muito exploca, né? A maioria das minhas plantas são tudo importadas. Tipo assim, essas plantas assim, ó. Algumas são feitas aqui, mas a espécie, o cultivar dela, a maioria são de fora do país. O lugar dela são de fora. Outros são híbridos, né? Mas a maioria são de fora, não é planta brasileira. Então, acho que essas pessoas quando falam sobre essa questão de plantas ornamental que faz mal, eu acho que acaba mexendo um pouco a gente. Porque é mexendo com quem tá quieto. Porque se a pessoa falou que acho que não deve trazer plantas de fora pro Brasil, que tem que preservar e zelar as plantas que já tem aqui. Eu sou colecionador, eu coleciono plantas da onde eu quiser. A planta é minha, então eu coleciono, né? Mas vamos deixar esse povo que fala essas coisas pra lá. Vida que segue, vamos aumentar nossa coleção. Vamos ter plantas, sim, de todo o país. Planta de fora do país e vamos ser felizes, tá? Gente, um abraço. Até o próximo vídeo. E não esquece de estar compartilhando com seus amigos para ajudar esse canal a crescer cada dia a mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.